As profecias de Karl Marx não deram certo, principalmente diante da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele provetizou que os proletários, diante da opressão capitalista, os operários, eles iriam se unir e provocar a revolução. Operários de todo o mundo, univos, disse Karl Marx. Mas não aconteceu. Pelo contrário, a situação econômica foi melhorando conforme as nações iam se industrializando, o salário dos trabalhadores foi aumentando. E por isso eles não fizeram nenhuma revolução socialista. Tudo aquilo que Karl Marx disse não se cumpriu. Pelo contrário, eles ao invés de se unirem como classe, eles se uniram como nação na Primeira Guerra Mundial. Eles defenderam a sua pátria e assim lutaram contra outros operários. Por isso veio uma crise, uma crise mundial em todos os intelectuais do marxismo. Eles queriam entender por que isso aconteceu. Por que os operários não fizeram a revolução? Por que eles ficaram tão passivos? Por que eles não abraçaram a causa socialista e se revoltaram contra os seus patrões? E aí vieram os revisionistas. Que vieram tentando explicar essa situação. E dentre várias escolas, a Escola de Frankfurt, a Social Democracia, a Sociedade Fabiana e por aí vai, um dos personagens mais centrais nessa história se chama Gramsci. Gramsci. Por que os operários não fizeram a revolução? E Gramsci, como outros também, responderam. Eles estão dominados pela cultura burguesa. E Gramsci dizia, essa cultura burguesa é, acima de tudo, assentada em cima da religião cristã. Eles estão dominados por esses princípios. Por isso, por isso eles não fizeram a revolução. Sendo assim, esse carinha aqui, esse é o Gramsci. A ideia de Marx era o seguinte, domine a economia e assim você vai conquistar a cultura. E a cultura aqui é a escola, a religião, a mídia, todos os valores que moldam a sociedade. Domine a economia e conquiste a cultura. Gramsci teve a sacada genial. Não, não funciona assim. É o contrário. Domine a cultura e aí então você conquista a economia. Marx pregava uma ruptura violenta. Pega a arma, coloca na cabeça do burguês e o mate. E tome a propriedade dele. Gramsci disse, não, isso não funciona. Não tem funcionado. Faça o seguinte. Doutrinos na escola, pela mídia. Domine-os. Ensine os valores comunistas a eles, de maneira que eles vão aceitar naturalmente essas doutrinas. Naturalmente, naturalmente. De maneira que eles vão falar assim, sabe, sem nenhuma vergonha, de valores totalmente comunistas, sem pesar na consciência. Sem pesar. Vão falar de distribuição de renda de maneira totalmente natural. Vão aceitar a meia-entrada, de maneira natural. Sobre reforma agrária, de maneira natural. É cada absurdo que aqueles caras da Rede Globo falam. É cada absurdo. E eles falam assim, numa cara assim, lavada. Por quê? Foram dominados. Totalmente dominados. Você domina a cultura e transmite os valores comunistas sem que os homens percebam. Essa era a doutrina de Gramsci. Foi essa doutrina que venceu. Essa doutrina que venceu. Marx. Isso é daí que surge o esquerdismo. Aí você vai tendo a diferença aí de marxismo para esquerdismo. Marx pregou a revolução armada e imediata. A esquerda, oriunda de vários movimentos, principalmente aí de Gramsci. A esquerda diz, não, a revolução tem que ser lenta e pacífica. Lenta e pacífica. Ao invés de fazer através de um cano de revólver, vamos fazer através de um giz. Lá na escola, doutrinando a criançadinha. Marx usaria como seu exército o proletariado. A esquerda usa outras minorias. As minorias. Negros, gays, bandidos. Por isso a Rede Globo defende tanto bandidos. Porque já que os operários não fizeram a revolução, então a gente vai os utilizar de outro exército. Aí é uma diferença de marxismo para a esquerda. O ideal é o mesmo. Mas a maneira de se efetuar isso é que mudou. Então por isso você tem esse grupo aí, o Black Lives Matter, vidas negras importam. Você tem os grupos feministas. Você tem racismo. É, porque aqui no Brasil tem muito racismo. Mentira. Tem gente idiota em todo lugar. Aqui no nosso país, nos Estados Unidos, banheiro, sim. Banheiro para negro e banheiro para branco. Havia assentos para negros e assentos para brancos no ônibus. Se você fosse um negro e chegasse um branco e não houvesse lugar para ele se sentar, você deveria se levantar e dar o seu lugar a ele. Lá havia. Nosso país totalmente miscigenado, totalmente misturado. É ruim, hein? Eu falei hoje de manhã. O pessoal riu. Meu avô era morenão. Ah, não acredito. Estou falando, ué. Vou mentir aqui. Mentira. Mas sabe o que acontece? Funciona assim. Sempre que há um oprimido, tem que ter um Messias, não? Oh, você é o oprimido. Então, sabe o que faremos? Nós vamos arrancar dinheiro via impostos desses capitalistas opressores. Vamos fazer uma repartição aqui para defender você, vítima. E aí vamos encher de dinheiro a nossa repartição. É só isso, gente. É só isso. É só isso. Só isso. Só isso. Todo mundo precisa de um exército. O exército de Karl Marx eram os operários. Não aceitaram o convite à batalha. As minorias aí têm aceitado. As minorias aí têm aceitado.